E aí DJ Lua PJ, tem que ser graça, tem que ser gracinha porra Essa piranha ela quer foder com o Lua PJ Que forte nela empurra, que forte nela ele soca Que forte nela empurra, que forte nela ele soca Que forte nela empurra, que forte nela empurra O DJ Lua PJ, que te chama pro castelo, então brota sacocota E aí DJ Lua PJ, tem que ser gracinha porra Essa piranha ela quer foder com o Lua PJ Que forte nela empurra, que forte nela ele soca Que forte nela empurra, que forte nela empurra, que forte nela ele soca Toma na chota Toma na chota Toma na chota Legendas por TIAGO ANDERSON